Ô mano, vai tomar no cu vocês, agora eu quero falar um bagulho, vocês foram responsáveis por essa porra, podcast pra caralho tem hoje no Brasil, por causa de vocês, vocês não tão de saco cheio não, pra caralho, deixa eu falar, vai tomar no cu, é uma temaqueria essa merda que vocês criaram, é uma paleteria né, vai tomar no cu velho, o cara perde o emprego, se ele não tem grana, ele faz um Uber, se tem grana ele faz um canal de corte. Eu fui abastecer o frentista, tava fazendo podcast, não pode colocar combustível no meu carro, tá todo mundo fazendo podcast, o Sérgio Malandro tem podcast, o cara que é mudo tem podcast, tá todo mundo com podcast, pior que é né Cacá, realmente todo mundo mano, por que será? Porque essa merda não é dinheiro, você começou a melhorar a tua vida. E aí